Tudo nos mostra que Cristo já volta, Breve Jesus voltará, Já deste mundo o mar se revolta, Breve Jesus voltará, Breve virá, Breve virá, Breve Jesus voltará, Cristão atorda, sua vida é certa, Breve Jesus voltará, Pra recebê-lo estás bem alerta, Breve Jesus voltará, Breve virá, Breve virá, Breve Jesus voltará, Grande proclama para os mercadores, Breve Jesus voltará, Não haverá mais tristezas nem dores, Breve Jesus voltará, Breve virá, Breve virá, Breve Jesus voltará, Consola o coração, Breve Jesus voltará, As suas bodas, As suas bodas o bom reino chama, Breve Jesus voltará, Breve virá, Breve virá, Breve Jesus voltará, Breve voltará, Reis voltará, Preve